Preste muita atenção porque Deus vai confirmar algo no teu coração através desse vídeo. Já deixa o seu amém nos comentários, já passe a me seguir porque eu vou ser boca de Deus na tua vida quando você precisar de uma palavra. Escuta isso. Você é alguém que está sempre disposto a ajudar. Sempre disposto a estender as mãos, sempre disposto a oferecer o teu ombro para as pessoas chorarem. Sempre disposto a ser aquele que socorre, aquele que ajuda. Mas quando é a sua vez, não tem ninguém. Quando é a sua vez de falar, nenhum ouvido se disponibiliza para te ouvir. Quando você precisa de ajuda, nenhuma mão se estende na tua direção. Quando é a sua vez de precisar de um ombro para você chorar, todos estão ocupados demais, o tempo apertado demais. Mas o Senhor te diz agora através da minha vida, meu filho. A tua companhia sou eu. Se você precisar desabafar, eu estou aqui, diz o Senhor. Eu sou o teu socorro, eu sou o ombro para você chorar. Na tua solidão, Deus te viu e por isso me enviou. Na tua solidão, no teu abandono, Deus te viu e te trouxe aqui nesse vídeo para receber essa palavra. Ele te diz, quando todos os braços de carne te abandonarem, eu o Senhor.